Abertura Ao vivo A temida tempestade tropical foi elevada a nível de furacão Os moradores de Metrópolis devem procurar abrigo imediatamente As ruas estão liberadas apenas para veículos de emergência Unidade 79 atenda veículo capotado entre a Quinta e a Bryant É desgraça pouco e boboche Abertura E aí Abertura Abertura E aí Abertura Abertura O que é que faz? Abertura Não, não. Oi, porco, porco. Vocês dois estão bem? Estamos velhos de guerra. A gente aguenta. Mamãe! Mamãe! Tocô! Não! Peguei você, irmãzinha. Você não é minha irmã. Jesse! Mamãe! Por que soltou a minha mão? Quase me matou de susto. Desculpa. Não sei o que faria se alguma coisa tivesse acontecido. Você é minha vida. Normalmente, você é mais cuidadosa. Desculpe, eu só estava... deixa pra lá. O que foi, Diana? Minha mãe sempre dizia que os planetas giravam ao meu redor. Ela me chamava de solzinho com estrelas. Eu deixei ter míscera contra a vontade dela. Melhor voltar lá e ajeitar as coisas. Mas o que eu diria a ela? Que tal a verdade? Se fosse tão fácil assim. Mas você tem razão. Eu não posso mais adiar isso. Quando pretende voltar? Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Eu, cara. Eu não sei. Comp finalement. Minha mãe. Estrela ainda está atualizada. Estrela Kiss